Aprender a lidar com o dinheiro, a poupar, a não ser escravo do consumismo, são atitudes importantes em tempos de crise. Tudo isso tem a ver com a educação financeira, que vem se tornando cada vez mais importante dentro do contexto educacional. E engana-se quem pensa que a educação financeira só interessa a quem lida com finanças e orçamentos. Não! A educação financeira deve iniciar bem cedo na escola e principalmente na família. E quem vai nos trazer mais informações sobre o assunto é a nossa repórter Cássia Fidelis. Oi pra você que está assistindo o programa Conhecer e Aprender. Na entrevista de hoje a gente vai conversar sobre educação financeira. Se você orientar o seu filho mais cedo, mais chances dele ter um futuro bacana e saber administrar o dinheiro dele. E pra falar um pouco mais sobre isso eu vou conversar com o economista Marcondi Noronha. Tudo bem, Marcondi? Tudo bem, Cássia. Então, pra começar é o seguinte. Hoje em dia a sociedade é muito consumista e a mídia apresenta muitos produtos, né? Inclusive, assim, pra uma criança que assiste uma televisão ou vê na internet um produto, como fazer, como orientar corretamente pra que essa criança não saia por aí consumindo ou esse jovem, né? Se sinta na obrigação de comprar tudo que ele vê. É verdade, Cássia. No contexto atual, a questão financeira, a questão econômica é um desafio pra família, né? Então, nada melhor do que a gente falar mais sobre questões financeiras, economia, orientando, principalmente nós no Brasil, que precisamos melhorar essa cultura das finanças. Entendi. Hoje em dia tem muito essa questão da recompensa pros filhos, né? No caso, a mesada. Qual a importância disso hoje em dia? Bem, eu vejo a recompensa que se passou a chamar de mesada tradicionalmente, né? Como uma forma de estimular e fazer com que o jovem, ele possa se empenhar mais em suas atividades, né? Não estabelecer valores, porque eu acho que isso ele vai associar muito ao que ele tá respondendo, ao que ele é cobrado. Mas, sempre é interessante um prêmio, um presente, né? Em que ele possa se sentir estimulado para as suas atividades. Quer dizer, não é como uma forma, não pode ser nunca pensado como uma forma de pagamento, eu penso, né? Que até tive experiência com os meus, né? Mas, como você disse, uma recompensa pela dedicação dele aos estudos, por exemplo. Entendi. E como fazer com que esse jovem, ele saiba controlar, saiba administrar esse dinheiro? Olha, na vida você sabe que nós temos as restrições. Então, em economia a gente fala sempre que o recurso é escasso. Então, desde cedo ele precisa entender que ele vai ter as restrições dos recursos. E ele vai ter que lidar com aquele recurso que ele possui. Então, se ele tem uma mesada ou se ele é recompensado, ele vai passar na juventude a entender que também, pra frente, ele vai precisar responder na medida do esforço dele. Quando ele chegar à fase adulta, ele vai precisar saber administrar esse dinheiro, né? Com certeza, né? E aí, cada vez mais, ele pode se empenhar mais no esforço, né? Pra que ele possa ter a sua estabilidade financeira, que é o que todo mundo quer na idade adulta, né? Chegar na fase adulta com as condições financeiras estáveis. Entendi. Qual a importância de fazer com que o seu filho, ele economize, né? É muito importante hoje em dia a gente ter essa orientação. Mas, me fala, qual a importância? Não, você tocou num ponto crucial, eu acho, que é da economia como um todo, né? As famílias e a economia, a gente trata muito do consumo das famílias. É o termo técnico pra isso. O IBGE fala de consumo das famílias quando trata do aumento do consumo, quando o mercado está aquecido, né? Então, a família, ela precisa compartilhar isso com a criança e com o jovem desde cedo, né? Colocar os seus problemas. Se for o caso, se a criança entendeu, o jovem entendeu, o orçamento, olha, a gente tem tanto, né? A gente não pode se exceder nisso e naquilo, né? Então, fazer com que a criança participe também, né? Algumas famílias não fazem isso com medo de estar passando algum problema pra criança, né? Mas você já está mostrando que realmente existem restrições e a criança precisa se adaptar àquela situação. É, os especialistas, eles falam que não é legal, voltando à questão da mesada, eles falam que não é legal. Por exemplo, se a criança está indo bem na escola, ah, vou dar uma quantia para premiá-la. Mas se não for, não vou dar tal quantia. O que você acha disso? Acho importante. Às vezes, você tem famílias, por exemplo, que, ah, tem viagens no final do... Mesmo a criança não apresentando, né? Um resultado condizente, tem pais que, mesmo assim, vai premiar. Mas eu penso que isso tem que ser levado com bastante consciência. Quais seriam os critérios que eles deveriam adotar? Você sabe? Olha, hoje você tem, por exemplo, jovens que, se você não coloca limites, principalmente na questão financeira, financeira, ele vai desejar e vai querer dar, e vai exigir dos pais, né? Quer dizer, isso gera toda uma situação. Então, acho importante, na medida do possível, você colocar limites para a questão financeira para o jovem. Você sabe que a gente tem uma série de problemas hoje com os jovens em nosso país, principalmente, porque quer e quer, e a família não pode proporcionar, e esse jovem acaba procurando outros meios para adquirir um bem ou outro. Então, acho que é importante sempre dialogar com o jovem, principalmente os adolescentes, né? Porque os pequenos ainda não entendem muito bem essa questão, né? Você acha que a questão do cofrinho, né? As crianças, muitas vezes, têm lá a questão, ah, coloca o cofrinho, o porquinho, né? Você acha importante isso? Ah, o economizar sempre foi interessante, né? Quer dizer, embora a gente cresce, se torna adulto, nem sempre a gente vai com essa prática, mas hoje ainda existe para vender lá o porquinho, né? Ou o outro cofrinho, né? Que você pode já ir acostumando a criança nessa economia, já preparando para o futuro, sabendo. Antigamente, nós tínhamos vários meios, né? Para economizar as famílias, tinham muitas maneiras de economizar. Era joia, era ouro, né? Quer dizer, hoje a gente já não tem toda essa prática, até porque o recurso realmente foi ficando cada vez mais escasso, e as crises financeiras e econômicas nos governos têm se tornado constantes, né? Quer dizer, um desafio diante até do que a própria natureza vem exigindo da gente. Porque cada vez que a gente consome mais, eu acho que esse é o link que precisa ser feito, que você falou no começo, né? Que a sociedade consome. Então, mostrar para o jovem, por exemplo, se ele saiu do quarto, apaga a luz. E às vezes tem jovem que saiu do quarto, deixou tudo ligado, computador, ar-condicionado, luz ligado, quer dizer, ele precisa entender que aquilo ali está consumindo não só o recurso financeiro da família, mas também os recursos da natureza. Inclusive, em tempos de crise é importante, né? Que eles tenham consciência de que é importante economizar não só a questão do dinheiro, mas as questões da luz, de água, para que eles tenham a consciência disso. É, o grande desafio está aí, né? Os governos precisam lidar com esses desafios, porque são mais gastos, né? Os governos cobram mais das famílias, da sociedade, e os jovens são inseridos aí. Quer dizer, se o governo exige mais das famílias e dos jovens, quer dizer, nós vamos ter mais sacrifício aí, e quem perde é toda a sociedade, né? Já que mais recursos precisam ser direcionados para essas obras. Ó, Marconde, para finalizar, é importante que a família, ela tenha, assim, é importante que ela dê essa orientação para os filhos, mas a escola também tem papel importante aí, não tem? Claro, acho que a escola, ela precisa também estar preparada, e principalmente no currículo. Acho que os professores, nos conteúdos que hoje estão disponibilizando para os estudantes, para os alunos, como um todo, já colocar esse contexto, né? Você vê, hoje nós temos escolas, e como tem casos aí, né? São pichações, às vezes é carteiras quebradas, quer dizer, um comportamento inadequado. Preciso mostrar, eu sempre falei para os meus alunos isso, olha, se você quebra, se depreda, a escola vai precisar gastar mais, quer dizer, a escola é um laboratório, a família é um laboratório, que a criança aprende a lidar com essas questões, né? E no cotidiano e na vida não vai ser diferente. Os governos precisam gastar mais porque existe o consumo e o gasto e a depredação da natureza, né? Então, todos nós juntos, eu acho que nós podemos construir, inserindo a família, os governos, as empresas, né? Hoje o jovem está sendo inserido no mercado de trabalho mais cedo, né? Você tem o jovem aprendiz aí, e ele já começa a lidar com aquelas finanças ali, inicialmente, né? Precisa saber como gastar, como guardar o seu dinheirinho, né? Até para sair com a namorada no final de semana. Então, Marcondi, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, é uma honra falar aqui para os jovens, né? No seu programa, conhecer e aprender. E estarei sempre à disposição, sempre que precisar, pode chamar. Obrigada. E você continua ligado no programa Conhecer e Aprender. Como sempre, a família e a escola devem caminhar juntas. É importante estimular e orientar as futuras gerações sobre a importância e o valor do dinheiro, para que nossos filhos almejem realizar sonhos e não meros desejos de consumo. Quer assistir ao Conhecer e Aprender na Íntegra? Então, acesse www.borav.com.br ou então assista no AmazonSat.